Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rocinha, que estuda português. E você sabe que tenho uma curiosidade para dividir com vocês. Todos os brasileiros, parece que tem alguma qualidade que eu não esperava. Vou falar a verdade, que eu não esperava que todas essas pessoas no Brasil, do Brasil, pessoas, elas vão ser tão amigáveis. Não sei como explicar. Tipo, alguma coisa como o carinho, né, eles têm sempre. E você sabe que eles me mandaram os presentes. Não brincando, agora olha a Nossa Senhora de la Muerte, todo é tão pesado. E agora, a gente vai abrir tudo isso juntos, porque as pessoas que me não conhecem me mandaram algo misterioso. Você tá pronto? Vamos! Um monte de coisas. E aqui, primeiro, vamos começar com essa. Alda Soma. Vamos explicar o que tem dentro. Dentro do papel tem outro papel. Parece que tem livro dentro. Devocional, Nós e Ele. Aqui tem livro. 366 sementes de esperança, para que você seja atraizada na Palavra de Deus. E aqui tem mensagem para mim. E parece que Alda escreveu esse livro. Olha aqui, gente. Alda, você tá aqui? Nossa Senhora. Para mim, é só duas vezes prazer, porque parece que vocês pensam que eu tô já lendo muito bem em português, mas na verdade não, gente. Mas eu vou aprender mais, sim, né. E muito prazer receber presente como assim. Muito obrigada, Alda. Muito obrigada, muito, muito, muito. Próxima coisa, coisinha. Aqui tem carta, cartão da pequena. E vamos abrir, porque eu tô muito curiosa aqui. Essa é da Andaliziane, eu sei. Ela é minha grande seguidora. Tem muitas coisas. Muitas coisas. A minha foto, a minha foto. Feliz Natal. Ai, que fofura. Também aqui tem a carta do Forte dos Reis Magos. Rio Grande do Norte. Привет, Olga. Ela escreveu em russo. Fotinhas. Fotinhas do meu Instagram. Nossa, gente, isso tá fofo e tão legal. Olha aqui, não sei se vocês podem ver. Aqui tem fotos do meu Instagram, do meu YouTube. Comunidade. Muitas fotos diferentes. Próxima coisa. Aqui, vamos checar o que tem dentro dessa sacola. Aqui tem saideira. Nossa, mãe. Foi um sonho. Gente, foi um sonho ter camiseta. Foi um sonho ter camiseta com a palavra saideira. Agora eu vou fazer sabadão em casa com essa camiseta. Demais. Essa é bom demais. Vai levar muito tempo para explicar para os meus amigos russos. Que que é saideira, né? Próxima caixa. Aqui. Fabio Lima. São Paulo. Então, o que é papap? Cuidado, gente. A gente nunca sabe o que tem dentro. Tem carta também. Aqui tem. Aqui tem. Russinha Brasileira. Descobri seu canal na pouco tempo. E me ajudou muito a desreber. Mando uma vodka para você lembrar da sua terra. E quem sabe reagir às vodkas no Brasil? Cuidado com a ressaca. Que que é ressaca? Fábio, eu estou muito curiosa. Aqui tem alguma coisinha e... Gente, parece que ele realmente me mandou vodka. Sério? Por que alguém do Brasil me mandou isso? Para beber vodka, né? Que que é isso, gente? Vocês entendem? Máscara! Isso é máscara com bandeira brasileira. Caramba da minha vida. Olha para isso. Isso vai ser a minha primeira vodka no Brasil. Tem vodka. Bala Laika. Bala Laika. Bala Laika. Instrumento musical russo mais famoso do mundo. Fábio, eu estou chocada pra caramba. Muito obrigada. Agora me fala, tipo, gente, como beber isso? Olha para essa combinação. Bala Laika e bandeira brasileira. Não posso acreditar nisso. Essa vodka boa, como beber? Vocês bebem pura? Vocês bebem com alguma coisa aqui no Brasil? Porque, não sei, sério. E a última caixa, que é... Gente, eu não sei, se eu vou colocar aqui na mesa, vocês não vão ver meu corpo. Djalma Gomes. Bahia. Vamos abrir. Caramba, gente. Eu tenho comida para jantar. Que coisa é essa? Vamos chicar uma para uma. Ué, aqui tem explicação. Biscoito xeringa, feito do polo vinho de mandioca. Muito obrigada, Djalma, pela instrução. Porque, realmente, eu não faço nenhuma ideia doce, salgado. Hum, crocante. Hum, interessante. Hum, tem alguma coisa. Uma caixa misteriosa aqui. Parece chikara. Nossa, chikara com minhas fotos. Gente, muito legal, né? Propria. Branding. Da isso eu até tenho medo, porque eu não sei o que é isso, né? Baitido. Doce feito da cana de açúcar. Gente, você, sério? Essa é comida? Parece como artesanato. Olha que tem. Olha que tem. Também doce caseiro. Mais cicquilos. Cicquilos. Feito do polo vinho de mandioca. Gente, tem tantas coisas pra caninha. Olha aqui. Cocada baiana. É tudo bom, tudo bom. Tudo aqui. Tudo aqui. Ele queria sair do sistema, mas eu peguei. Eu não sei o que é isso. Pode ser também, cocada. Mais doce caseiro. Mais doce caseiro. Burutite. E doce caseiro leite com banana. Djalma. Eu estou com pensamento sempre como controlar meus quilos. Agora, o que eu vou fazer com meus quilos? Fala pra mim, né? Por favor. Polo vinho doce. Hum. Hum. Caramba da minha vida. Agora precisa beber algo. Mas eu tenho só essa vodka. Água, água, água. Hum. Agora aqui tem água. Alguma comida mágica. Eu coloquei pequeno pedaço na minha boca. E já toda minha boca é como... Eu não poderia abrir. Fica tão seco que não posso até respirar. Precisa beber algo. Nós já te consideramos nossa rocinha brasileira. Gente, agora vou ir. Para pensar como controlar meus quilos. E o que eu vou fazer com essa vodka. Não acredito. Muito obrigada pelo todo o seu carinho. E se você também quer compartilhar comigo. Seus coisas do estado. Ou alguma coisa assim. Manda para minha caixa postal. Toda a informação da inscrição. Não da inscrição do vídeo. Agora. Beijo a todos vocês. Abraços. Tchau, tchau.